e aí nós estamos filmando daqui de cima de 6 metros olha eu já subi tem mais uma criança vindo aí o Davi olha aí diz ele que tem coragem para chegar aqui hein Davi só não pode cair tem que segurar firme aí olha aí nós estamos aqui em cima eu vou ajudar ele aqui eu vou ajudar ele aqui aí nós estamos filmando o Davi teve aqui em cima tá descendo aí e aí olha tá um monte de gente brincando aí a Ravena lá ó ó Davi aí a Ravena e aí está aí a dança balançando lá e aí este é bom e este aí tá eu aqui em cima a e aí E aí